Oi pessoal, tudo bem? Acabou de chegar uma novidade numa caixa e uma terceira eu vou compartilhar com vocês. Então eu vou abrir a caixa e já volto mostrando o conteúdo dela e fique aí para ver também a terceira novidade porque vale muito a pena. Elas chegaram praticamente juntinhas e eu estou muito feliz. Prontinho, já retirei. Uma das novidades veio aqui nesse copinho muito bem embalada, olha. É uma micro. Eu vou deixar o nome para vocês na edição do vídeo. Olha que fofura. Tem umas florzinhas aqui, mas a floração já acabou. Olha que coisa mais linda, gente. Eu vou deixar o contato da pessoa que vende essa preciosidade para vocês na descrição do vídeo, tá? Quem gosta de pequenininhas como eu, olha. Olha o vasinho que fofura. Muito linda. E aqui tem outra. Aproveitei por falta do frete. Olha que lindinha. Essa já veio numa bolacha. É uma Leptoptis Unicolor. As florzinhas são uma gracinha. E a terceira novidade é essa menina linda aqui que eu recebi de uma inscrita do canal. Ela mora numa cidade próxima aqui a mim. Olha que coisa mais linda. Já veio replantadinha, numa bolacha, com pendurador. É muito carinho, né? Eu não vou citar o nome dela porque ela nem sabe que eu estou fazendo esse vídeo. Então, eu não pedi permissão, né? Para falar o nome. Mas, quando ela assistir o vídeo, ela já vai saber que eu estou muito feliz. Vou cuidar com todo o carinho da minha menininha. É uma espécie. Ela é perfumada, muito linda, só que ela não tem identificação. Então, quando florir, muito possivelmente, nós vamos conseguir a identificação dessa mocinha. Então, é um vídeo rápido mesmo, só para compartilhar com vocês as três novidades. As três novas moradoras. Olha que lindo. Então, se você não faz parte do canal Dona Orquídea, venha fazer. Aqui sempre tem muita novidade, muitas dicas de cultivo, lindas florações. E eu aprendo muito com vocês também nos comentários. Assim, nós crescemos juntos. Fiquem todos em paz. Um beijo no coração. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe a todos vocês e até breve.